Música Salve, salve rapaziada do canal mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada Bom mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora velho Caiu de paraquedas e não é inscrito mano Já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal aí Beleza família, ativando o sininho Porque isso é bastante importante, fechou rapaziada Mano, a sua inscrição fortalece demais velho Demais mesmo, vocês não tão ligado Então se inscreve, ativa o sininho aí que vai fortalecer demais Rapaziada, depois que você se inscreveu mano Não esquece de regaçar seu like aí embaixo, beleza Porque o like é muito importante E o like é insano família, fechou E mano, depois que você deixou seu like aí Não esquece de tá passando lá no meu Instagram, tá me seguindo Tamo lá com a meta de quase 100 mil seguidores Estamos com 94 mil já mano, graças a todos vocês Então tamo junto mesmo rapaziada Passa lá no Insta, segue lá mano Lá eu posto vários stories chave pra vocês, tá ligado Então rapaziada, hoje eu tô aqui mano Pra trazer um vídeo sobre o WhatsApp, beleza Nunca trouxe um vídeo nesse estilo mano Então espero que vocês gostem, fechou rapaziada Hoje eu tô aqui pra trazer mano Os 7 truques do WhatsApp que você precisa conhecer mano, beleza Então família, esse vídeo tá muito top mano, tá ligado Vale a pena você assistir aí pra você aprender esses truques foda né mano Então já deixa o like logo de início E é isso rapaziada, como vocês estão ligados que eu não gosto de ficar enrolando Então já bora direto logo para o primeiro truque, beleza família Rapaziada mano, o primeiro truque aí velho é o seguinte mano Pra vocês aí que foi bloqueado por uma pessoa no WhatsApp mano E quer porque quer rapaziada, é conversar com essa pessoa né mano Mas ela te bloqueou e você não sabe o que fazer mano Não tem como ela te desbloquear né Porque ela te bloqueou e você quer porque quer falar com ela rapaziada O que vocês vão tá fazendo, vocês vão vir aqui nesses três pontinhos no canto direito Você vai vir em configurações, beleza Aí você vai vir aqui em conta, beleza rapaziada Depois você vai vir ali naquela última opção Apagar, apagar minha conta Você vai clicar ali, ali embaixo você vai botar seu número, beleza E vai confirmar no botão vermelho pra apagar sua conta Aí assim que você apagar sua conta rapaziada O que vocês vão tá fazendo, você vai tá baixando o WhatsApp de novo E vai fazer o WhatsApp outra vez, beleza Aí você vai pegar o contato dessa pessoa que você tem na sua lista de contatos aí Que ela te bloqueou Vai chamar ela e vai tá lá Esse segredo que vai tá desbloqueado pra vocês que não sabem rapaziada Aí você já manda mensagem pra ela, tá ligado E é isso mano, o primeiro truque é esse aí Eu espero que vocês tenham gostado E eu sei que muitos de vocês não sabiam desse truque hein Então agora bora pro próximo truque que tá top também mano Rapaziada mano, o nosso segundo truque aí dessa lista velho É pra você rapaziada Que quer dar um fim nisso, tá ligado Certas pessoas aí ficam pegando seu celular Mexendo no WhatsApp Funcionando em tudo mano Sem parar rapaziada E mano, você quer acabar com a graça dela na hora Rapaziada, sabe o que que é Mano, tem esse aplicativo aqui muito top Esse aplicativo azulzinho ali como vocês tão vendo O último Rapaziada, o download dele mano Está na descrição lá pelo meu site Beleza rapaziada O download dele tá aí na descrição do vídeo Só você ir lá e baixar pelo meu site Beleza, ele tá muito top esse aplicativo Então você vai lá e baixa Assim que você instalar Você abre ele aí Beleza Que é pra você tá colocando uma senha no seu WhatsApp Aí você vai confirmar aqui né mano Todas as Os negócios aqui do aplicativo né mano Vai permitir Dá todas as permissões Aí aqui mano Você pode ou colocar uma senha de bolinha Ou uma senha de números Então eu quero colocar uma senha de números É de 4 a 12 dígitos Então rapaziada Eu vou colocar 4 dígitos Vou botar aqui 25, 25 Beleza Acho que ninguém vai saber essa senha Tá ligado mano É muito difícil Então mano É, vamos colocar aqui de novo Opa, errei mano É 25 Peraí, peraí Apaguei Vamos colocar aqui 25, 25 Cadê pra confirmar Beleza Aqui confirma E vamos vir de novo Digitar novamente 25, 25 Pronto Aí rapaziada Habilite o acesso do usuário Então vamos apertar Ligar agora Beleza Vamos confirmar ele aqui Calma aí Vamos tá descendo aqui E vamos confirmar ele Beleza Confirmamos GG mano Safe Vamos apertar está bem Fechou Vamos voltar agora Aí aqui vamos apertar em próximo Beleza rapaziada Está bem Fechou Aí aqui mano Você vai escolher rapaziada Qual o seu aplicativo Que você quer bloquear Não dá pra bloquear só o WhatsApp Dá pra bloquear diversos aplicativos Como Facebook Message Altas coisas né rapaziada Até o Google Fotos Seu e-mail Então você bloqueia aí Qual que você quer Mas o logo de cara Que é do WhatsApp né rapaziada Que a gente quer Então vamos apertar aqui Bloquear este aplicativo Beleza Então o WhatsApp está bloqueado Vamos ver se está bloqueado realmente Então vamos vir aqui no WhatsApp Beleza Opa Pediu a senha Ou minha impressão digital É Ou toque para usar o código de acesso Ele só tem anúncio né rapaziada Que é um pouco chato né mano Aí você botou sua senha aqui ó 25, 25 Mais um ruim mano Que dá pra pessoa rapaziada Ver suas conversas né mano Vamos entrar aqui no WhatsApp de novo Aí se ela quiser rapaziada Não dá pra só ver o ícone das fotos né rapaziada Mais de boa mano Então família É O segundo truque é esse aí tá ligado Espero que vocês tenham gostado desse truque Muita gente não sabe né mano Que tem como botar a senha no seu WhatsApp Tem sim mano Mas ninguém vai conseguir ver suas conversas Ela vai ter que ficar te pedindo Você fala que esqueceu a senha Tá ligado É nóis rapaziada Bora pro próximo truque aí Rapaziada O nosso terceiro truque dessa lista aí mano Essa opção do WhatsApp Muitos de vocês não sabem 90% do público não sabe mano Rapaziada Sai uma opção mano De você tá liberando mais espaço no seu WhatsApp Como que você vai tá liberando Você vai clicar nos três pontinhos ali em cima Beleza Vai perder em configurações Aí você vai vir aqui agora rapaziada E uso de dados de armazenamento Beleza Aí beleza mano Depois de você ir ali O que você vai fazer rapaziada Você vai vir aqui ó mano Uso de armazenamento Beleza Aí aqui mano Vai ter É todas as suas conversas Todos os grupos né mano Os grupos pesados Que mandam foto Vídeo Grupo chato Aí o que você vai fazer ó Eu vou selecionar aqui rapaziada Um grupo Vou selecionar esse aqui ó Diretoria do YouTube Aí rapaziada Tá vendo ali ó Que tem ali Liberar espaço É só você clicar em liberar espaço Beleza Vai remover tudo Foto Mensagem de teto Mensagem de texto GIF Vídeos que eles mandaram Áudio Aí tá vendo mano ó 66.9 MB mano Já é um pouquinho né mano Que dá pra pesar o seu celular aí Demais Então você vem aqui em apagar itens Beleza Você vai marcar a caixinha Beleza E vai apertar Limpar mensagens Pronto rapaziada Tudo limpinho GG mano Pra vocês que não sabiam Tem essa opção Então você vê qual é o seu grupo aí rapaziada Que tá pesando aí Seu celular né mano Tá dando lag Sua WhatsApp Então mano Essa opção de liberar espaço É muito boa velho Pra você que não sabe Beleza Então é isso aí família Bora pro próximo truque agora É nóis Bom família O nosso quarto truque dessa lista aí mano É o seguinte velho Pra você aí Que não quer receber aquelas mensagens mano Que fica aparecendo na tela do seu celular Mano Achei esse truque muito foda rapaziada É um aplicativo muito top Porque a pessoa pode te mandar 10 milhões de mensagens Que só vai ficar aquele primeiro visto Como se você tivesse sem internet Só que você vai tá com internet no seu celular Rapaziada As mensagens só não vai chegar Beleza Porque você vai ter esse aplicativo aqui Fechou rapaziada Então Rapaziada O aplicativo é esse aqui mano É o NetGuard Beleza O download dele está na descrição aí Pelo meu site também Beleza rapaziada Mano É muito fácil de baixar pelo meu site Como eu falei né Fábio Então você vai tá entrando aqui no NetGuard Beleza Vai tá apertando aqui Eu concordo Vai tá permitindo tudo aí Beleza rapaziada Vamos tá apertando aqui em ok mano Beleza Ok ali em cima Ok aqui embaixo Ok ok Beleza mano Rapaziada O que que o som tá fazendo mano Porque tem gente mano Que acha que tipo assim rapaziada Essa notificação é muito chata Tá ligado O nego fica mandando 10 milhões de mensagens lá E mano Quando ele mandar ele vai quebrar cara Porque vai ficar só um visto Ele vai falar Opa mano Ele tá sem internet Só que você não vai tá Você não vai tá sem internet Você vai tá com internet no seu celular né mano Aí rapaziada Pra você aí que tiver usando dados móveis Só você vir ali ó No canto do ícone do seu WhatsApp E apertar ali ó Que ele vai limitar do dados móveis Agora se você quer do seu Wi-Fi né mano Você vai vir aqui do Wi-Fi E vai ativar aquela opção ali em cima Rapaziada Ó Tá vendo ali ó Ativou aquela opção ali em cima Quer ver Confirmou Apertei ok De boa Vamos apertar ok de novo Beleza Não perguntar novamente Ok Fechou rapaziada E vamos tá voltando aqui Pronto mano Já está ativado rapaziada Agora nego pode te enviar 10 milhões de mensagens Que só vai ficar aquele primeiro visto Como você tiver sem internet Aí você pode vir no seu YouTube No seu Facebook Ficar ali de boa Sem receber nenhuma notificação Então esse truque aí Muitos de vocês não sabem mano Então já corra agora pra fazer Se você quer É Ficar sem internet no seu WhatsApp né mano Mas rapaziada Quando você entrar no WhatsApp Sua internet ativa Só lembrando tá mano Então é isso família Bora agora pro próximo truque Rapaziada O nosso quinto truque Dessa lista família Mano É um aplicativo Muito top rapaziada Pra você tá fazendo Conversas fakes Beleza De alguma pessoa Qualquer pessoa que você quiser Do seu WhatsApp Beleza família Então vocês tem que tomar Bastante cuidado mano É Pra isso Você não fazer brincadeiras né mano Que tem gente que faz brincadeiras maliciosas Que é gerar termos de relacionamento né rapaziada Então isso é foda Tomem bastante cuidado Beleza família Porque mano Vocês vão achar que é verdade Mas não é família Fechou Então tomem bastante cuidado mano Que tem gente que vai usar isso aqui Pelo mal mano Tá ligado Mas eu creio que tomara que não Tomara Deus que não Que Deus expurou mal Usa só pelo entretenimento Pela brincadeira E depois falar que é brincadeira Beleza que é um aplicativo Que você viu aqui do canal Então rapaziada O nome do aplicativo aqui Pra fazer a conversa falsa É o Fake Chat Beleza Você vai tá entrando nele aí Fechou Aí aqui logo No dia vocês vai pedir algumas permissões Se vocês permitem aí Aí depois o que vocês não tá fazendo Rapaziada Tá vendo ali em cima mano Deixa eu ver Deixa eu entrar aqui no WhatsApp Pra ver se fica escrito WhatsApp mesmo Então como a gente vai entrar aqui É fica escrito WhatsApp Só que o A é grande né mano Então deixa eu ver aqui Se o A tá grande Não O A não tá grande mano Pra aparecer mais ainda Que é o WhatsApp A gente tem que clicar em editar Beleza Vamos ver aqui Só o W que é grande O A Cadê rapaziada É o S E o A é grande né mano Aí agora tem o PP Aqui ó WhatsApp Beleza mano GG rapaziada Será que é assim WhatsApp Deixa eu ver aqui rapaziada Que eu tô todo É isso aqui mesmo Tá certinho Aí rapaziada O que você tá fazendo mano Pra fazer a conversa fake Tá vendo aquela bolinha verde Ali no canto mano No canto direito Ali embaixo Você vai clicar nessa bolinha verde Aí você tá colocando aqui O nome do indivíduo né Vou colocar aqui O Samuka Meu amigo Amigaço Brotherarço Irmão né mano Vou montar aqui Samuka Beleza Aí aqui a gente coloca Uma foto dele né Rapaziada Pra aparecer bastante Vamos colocar essa foto aqui Que eu salvei né Lá do Instagram dele Do Instagram do Samukinha Tomara que ele veja esse vídeo aqui Rapaziada Que vai ser zoeira demais Vamos botar aqui rapaziada Que o Samuka tá digitando né mano Pra aparecer mais ainda Beleza E vamos apertar aqui Em salvar Beleza Rapaziada Tem como até a gente Botar o visto por último Beleza Se quiser botar o visto por último Pra ficar da hora também Online Qualquer opção Eu botei o digitando Então vou apertar salvar Beleza Tá aqui Um indivíduo Eita Abriu aqui um anúncio Vamos tá fechando Tá aqui que o Samukinha Tá digitando pra gente Então vamos tá dando uma zoada Vou botar assim E aí Samuka Vou enviar pra ele E aí Samuka Tá aí Que eu mando pra ele Sempre assim rapaziada E aí Samuka Tá aí Agora vou mandar do jeito que ele fala Do jeito que ele fala comigo Fala Não vou botar assim Tudo direitinho né rapaziada Pra ficar da hora Fala Fabão Bicho Bicho do mato Da zoeira dele rapaziada Que ele sempre zoou comigo Vou botar que ele respondeu Tá vendo rapaziada Eu mesmo faço a conversa dele Olha que da hora Vamos falar que agora É Mano Tá Mano É Tá ganhando muito Com Youtube Vamos botar aqui rapaziada Mano tá ganhando muito com o Youtube Vamos Vamos enviar pra ele Mano tá ganhando muito com o Youtube Vamos responder Vou mandar pra ele no caso Ah Divulguei tudo Mas beleza Aí ele tá digitando rapaziada Ó Vamos botar aqui que ele vai falar Sim mano Porra Vamos Vamos mandar aqui logo É Logo uma Um palavrão né rapaziada Que é o jeito do Samu Sim mano Porra Tô ganhando Sete mil Sete mil mano Tô ganhando sete mil mano Tá dando Pra pagar As contas Agora Agora Vamos botar uma carinha de Uma carinha assim de Aquela carinha né rapaziada Calma aí Aquela carinha assim De boa Que ele respondeu Aí rapaziada Ó Aqui mano Você já bate o seu print Já posta no status Já manda pros seus amigos O A Beleza Aqui tá mano Mas lembrando rapaziada Não faça isso mano Pra prejudicar pessoas Beleza Então é isso aí família Esse aí é o quinto truque Pra vocês dessa lista né mano Então espero que vocês tenham gostado É nóis Rapaziada mano O nosso penúltimo truque Dessa lista velho É muito top rapaziada Pra você aí mano Que quer saber se tem alguém Espionando o seu Whatsapp Lendo as suas conversas É o seguinte rapaziada Tome bastante cuidado com isso Mano pra vocês que não sabem velho Tem o Whatsapp Web Que a pessoa consegue rapaziada Ter acesso o seu Whatsapp A todas as suas conversas Então mano Pra você saber se tem alguém Te espionando aí O seu Whatsapp mano Porque tem como sim Espionar o Whatsapp Você vem nesses três pontinhos aqui Rapaziada ali em cima No canto direito Você vem aqui em Whatsapp Web Rapaziada Se o seu aparecer isso aqui Que nem o meu mano Porque o meu é eu que olho Rapaziada Porque o Whatsapp eu coloco pelo PC Beleza Mas tem como você colocar Pelo celular também Pelo navegador né mano Aí rapaziada Você vê aqui mano ó O seu Whatsapp Pra ver se tem alguém Te espionando né mano Tem ali ó Última sessão ativa hoje Às minhas horas de 44 O Windows Beleza Se tiver isso aqui rapaziada Ou tiver Chrome mano Que as pessoas Que não tem PC Elas espionam Pelo celular mesmo Ela entra no site Lá do Whatsapp Web Pega o código lá do seu celular Que faz o scanner né E fica aqui só Te espionando rapaziada Pelo Google Chrome Se tiver isso aqui Que tem o meu rapaziada Pode ter certeza Que tem alguém te espionando Aí mano Pra você que não quer Que essa pessoa te espiona mais Toma cuidado né mano Aperta ali e sai de todas as sessões Que vai sair aí Seu Whatsapp Da tela dela né Rapaziada Então mano Tome bastante cuidado Pra vocês que não sabem Tem como se espionar Que é por aqui Pelo próprio Whatsapp né mano Então rapaziada Então rapaziada Tomem cuidado aí E é isso Tá ligado Essa dificuldade Pra vocês aí Desse truque Insano Então tomem cuidado E é nóis Bora pro próximo truque agora Rapaziada O nosso último truque Dessa lista É um truque muito top Mano Pra você aí Que quer ficar visualizando Os status das pessoas Igual o do meu aqui O primeiro é o teu master Beleza Pra você que não quer Que seu nome apareça lá Pra ela Que você visualizou O status dela né mano Tem como sim rapaziada Você ativar essa opção Tem no Whatsapp modificado Nesse nosso Whatsapp normal Então vamos fazer aqui Pelo Whatsapp normal Beleza rapaziada Pra você que quer visualizar Os stories das pessoas aí Dos seus amigos E quer que aparece lá Que você não viu né rapaziada Nem que aparece Sua foto lá Que você visualizou Os stories dela O que você vai fazer Pra você ativar essa opção Você vai vir nos três pontinhos No canto direito Mais uma vez Você vai vir aqui em configurações Beleza Vem aqui em conta Fechou rapaziada Você vai vir agora em privacidade Beleza Tá vendo ali Aquela opção ali ó Confirmação de leitura Beleza Você pode aqui rapaziada Desativar ela Fechou Pronto Desativou ela rapaziada Já está ativo Beleza Você pode ver os stories De todo mundo Que lá pra desaparecer Que você não viu Os stories dela Beleza Mas você tá vendo tudo Tá só espionando de boa Os stories dela né rapaziada Então mano Basicamente É isso aí Tá ligado família Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vamos deixar bastante like Beleza Pra muitas pessoas Assistirem esse vídeo Beleza Muitas pessoas novas aí Conhecer o canal E é isso família Então tô ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima E valeu meus filhos Tamo junto